E aí, vai assolar, viu? Olha só! Opa, segura aí, bicho! É pressão, meu amigo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tomando 4 e 5, porque aqui é primavera! Quem não vem, vem, perdeu! Olha aí, olha! Olha! Fort Punk, meu amigo! Mais de 3 horas na lama! Eita bexiga! Top, top! Vamos nessa! Bora, bora, bora! Ave Maria! É bom demais, Júnior! Vamos descer aqui, porque se é descendo a probabilidade de ter água é muito maior do que subindo Então vamos descendo aqui para ver se a gente acha lama Vamos lá! A probabilidade de achar, obviamente, é embaixo do que tem em cima, né? Vamos ver! Freio motor aqui, ó! E vamos atrás de lama! Vê que maravilha! Um olho d'água aqui, ó, véi! Um olho d'água aqui! A água aqui descendo, limpa, limpa, limpa a água, véi! Isso é primavera mesmo! Que riqueza, véi! No meio da estrada, um olho d'água! Ó, a água minando aqui, ó! Que coisa linda! Vamos nessa, vamos nessa! Olha o tamanho disso aqui, pessoal! Que brutalidade! Será que choveu por aqui? A gente vai ter que pegar um caminho alternativo aqui embaixo! Vamos ver! Seguimos aqui buscando novas rotas Para fazer trilha aqui em primavera! Vamos nessa! Top, top, top! Achamos a rota, papai! Vamos agora para a lama de Kiko! Aqui é onde o bicho pega, viu? Ó pra aí! Uuuh, dá! Bora! A lama de Kiko aí na frente, viu? Eita! Eita! Ó pra aí! Ó pra aqui! Meu pé! Ave Maria! Ó pra aí! Lama, véi! Cacete! A tolada é uma dessa, mãe! Pra que não sei o que você pensa que tá de boa! Ó pra aí! Areia novediça, papai! A lama de Kiko quer ir na frente, ó! A lama de Kiko quer ir na frente, ó! Pera aí! Deixa eu ligar um pouquinho aqui! Olha pra aí! Olha pra aí! Ó o outro atolado! Tá? Ó o outro atolado! Ó o outro atolado! Puxando! Impressionante aqui, véi! Impressionante! Acabou que... Acabou que eu forcei muito o quadriciclo pra... Pra tirar! Tá aqui, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ó pra aqui o pé! Ó pra aqui! Aí esquentou aqui o... O C-Force 1000! Ele também tá muito obstruído aqui, né? Aí... Eu tirei todos os fusíveis aqui! Tô esperando que tá muito quente ainda! Tô esperando... Espero esfriar! Pra... Acho que foi isso! Sobreaquecer o fusível! Acabou que... Como proteção! Ele não... Não... Não deixa... É... A ventoinha girar, né? Então tá aí, ó! Tô esperando agora... Fazer a... Esfriar um pouco! Pra poder... Tirar daqui! Fechou! Pessoal, vocês aí... Que acompanham também no Instagram... Eu soltei no Instagram... É... Recentemente... Que... Uma das maneiras agora de monetizar o canal... Eu vou tá vendendo quadriciclos... Então se você tem interesse em adquirir quadriciclos... Fala comigo... No Instagram... No Facebook... Também aqui no Youtube... Comenta aqui que eu entre em contato... Então... Vendendo quadriciclo aí... Tudo do quadriciclo... Vai começar a monetizar o canal... Afinal de contas... Vem só... No vídeo a gente consegue sobrevender, né? Então... Me ajuda aí... Tomando quadriciclo... A partir de então... Vendendo quadriciclo... E se você tiver interesse... Vem comigo! Vem comigo... Vem... 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 Impressionante, viu? Vem... 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 Aí... Já desatolou... A ventoinha já tá funcionando normal aqui, ó... Vem... Então acho que foi sobreaquecimento mesmo... Do relê... Mas fica aí o registro pra todos vocês Até porque o canal aqui é imparcial E tem que mostrar tudo o que acontece Com o quadriciclo Então tá aí também O quadriciclo deu uma esquentada Mas já tá normal aí, a temperatura já tá normalíssima E vamos embora A gente não vai mais pra lama de Kiko Por causa da hora Vamos lavar Olha que lavando o quadriciclo É show É show papai Aqui ó Ferramenta Olha aí Pra quem não sabe A entrada do filtro de ar tá aqui em cima No C-Force 1000 Então você vê que a água tá cobrindo o CVT O CVT completamente vedado Não entra água no CVT Então tá aí ó Há mais de 20 minutos o quadriciclo tá aí 100% Show de bola Ferramenta Aí sim Fala meus amigos quadrilheiros Estamos chegando ao fim aqui Da trilha em primavera A gente descobriu novos caminhos aí Pra futuras trilhas Muito top Sem sombra de dúvida Chuvendo Vai trazer muita alegria pra gente Gostaria de agradecer a turma aí Meu amigo Guto Marcão de seu filho E a hora do seu filho também Meu amigo Alexandre Vieram aqui pra assistir já essa trilha maravilhosa Na capital da trilha Estamos encerrando o vídeo Com essa imagem aí Lindíssima Dos quadriciclos aí Dentro da água Meu amigo Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclo Do Brasil Rumo a 100 mil inscritos Aqui no canal Vem comigo É pau papai Vem comigo 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 Vem comigo